E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor, então se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, assim você recebe todas as informações atualizadas do São Paulo. Lembrando que a cada 10 mil inscritos em nosso canal, sorteamos uma camisa personalizada no nosso Tricolor. E falta apenas, galera, 200 inscritos para a gente sortear mais uma camisa do São Paulo. E como você já sabe, galera, surgiu informações que o RB Bagantino também tem interesse na contratação de Valsi. O clube ofereceu, galera, 5 milhões de euros, algo em torno também de 22 milhões de reais pelo defensor. O São Paulo, galera, também sabe que o clube também precisa do jogador e com isso ele faz jogo duro na contratação do atleta. Segundo também o Globosport.com, na verdade quem quer o jogador é o RB Leipzig, né, galera? Também um afilial aí do futebol alemão. O clube também, galera, pretende usar o Bragantino como ponte para ter o jogador em 2021. A ideia também do RB Leipzig, galera, também era manter Valsi por um ano e meio na equipe do Bragantino e depois também levar o jogador para o futebol europeu. Recentemente, galera, eu trouxe informação também em vídeos anteriores aqui no canal que o clube também, galera, no caso do futebol alemão, poderia usar o RB Bragantino também nos mesmos termos com o Antony. Comprar o jogador e manter o atleta no Bragantino. Muitos seguidores também aqui do canal afirmaram, galera, que a minha informação não tinha fundamentos ainda, galera, sobre essa notícia. Mas esses clubes, galera, europeu também que tem filiais pelo mundo também costumam fazer esse tipo de negociação onde contratam jovens revelações, né, galera, do futebol local e mantêm esses atletas nas suas equipes para com isso também levar, né, galera, o jogador com mais experiência para atuar no futebol europeu. E após, galera, também renovar com Fortaleza, o goleiro Felipe Alves também não vem mais para a equipe do São Paulo. O arqueiro, galera, também tinha um pré-contrato assinado com o nosso Tricolor para 2020, onde ele assinaria por três temporadas. Mas com a permanência também de Rogério Senna, que confirmou, né, galera, como treinador da equipe do Fortaleza, o goleiro também renovou o seu contrato aí por mais duas temporadas. Hoje o São Paulo, galera, tem Thiago Volp, que já está confirmado como goleiro do nosso Tricolor para 2020, Jean e Lucas Perre também como opção. Ao que todo dia, galera, o São Paulo também deve liberar um desses goleiros em 2020 para ser negociado. Vale ressaltar que Jean também já foi especulado no futebol português e Lucas Perre também já atuou no futebol inglês. O goleiro também fez sua estreia, né, galera, na última partida também do São Paulo na temporada, onde ficou emocionado por ter a oportunidade também de estrear pelo seu time do coração. E com isso também, galera, ele pode continuar no nosso Tricolor ou ser negociado em 2020. E mais um jogador, galera, entra também no Radai do RB Bragantino, o clube paulista que vem com tudo no mercado, né, galera, tenta também a contratação do ex-São Paulino, no caso Bosquilla, que hoje está no Mônaco. O jogador, galera, passou também por diversos empréstimos e acabou também retornando ao clube. Bosquilla, galera, também foi vendido ao Mônaco em 2015 e seu contrato vai até junho de 2021. Hoje a revelação, galera, do São Paulo, que tem 23 anos de idade, pode retornar ao futebol brasileiro e atuar pelo Bragantino. Vale destacar, galera, que o clube também tem interesse em Elinho e, no caso, o Valse também da equipe do São Paulo. Será que o clube também se destacou em contratações de jogadores reveladas na base do nosso Tricolor? E pensando, galera, em reforços de peso para 2020, meses atrás também o Banco Inter, patrocinador máster da equipe do São Paulo, comentou uma das publicações que afirmava que Cavani e Thiago Silva também não continuarem, né, galera, na equipe do Paris Saint-Germain na próxima temporada, onde o contrato dos jogadores também estão terminando. A publicação, galera, deixou muitos torcedores do São Paulo otimistas, com a possibilidade do atacante também vir atuar na equipe do nosso Tricolor em 2020. E nesta sexta-feira, Lugano também, que está mais próximo das contratações do São Paulo e também do time, né, galera, no caso, afirmou a rádio Estádio 97, que há dois dias também ligou para o atacante para dar os parabéns pelo gol que ele marcou de pênalti também na Champions League. Vai destacar, galera, que os dois jogadores, no caso, Lugano, que é ex-jogador e, no caso, Cavani, são bem próximos e têm, né, galera, essa amizade. E com isso, o ex-zagueiro da equipe do nosso Tricolor ligou para o atacante para dar os parabéns e pelo gol feito. E revelou ainda, galera, que a vinda do jogador é impossível e está fora também da realidade do clube. Cavani também despertou interesse do Atlético de Madrid e também, galera, vê a negociação como inviável no momento. E com isso, galera, o São Paulo não tem cacique para trazer esse atacante tão importante do futebol internacional. Cavani ainda tem mercado também no cenário europeu e dificilmente retorna, galera, ao futebol, no caso, sul-americano ainda nessa temporada. Bom, galera, se você gostou dessas informações, deixa o likezinho, comente sobre os assuntos, e se inscreva em nosso canal que sempre temos informações do nosso Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!